Olá, meu nome é Riley e esta é a minha casa. Eu preciso da sua ajuda. Olhe para a janela, estou aqui. Nossa, deixa eu ver. Verdade! A Riley tá aqui na janela. E precisamos recuperar as emoções da Riley. Só que antes, foi meu irmão Leap Blocks que criou esse jogo aqui. E se vocês virem até aqui, olha só quem está. O Cellu Blocks. E vocês conseguem marcar um gol no Cellu Blocks, galera. E também tem o Leap Blocks nessa parte. Se vocês quiserem conversar com o Leap Blocks e com o Cellu Blocks, Basta vir aqui e apertar aqui que dá tudo certo. Tá vendo? Olha lá. Olá, eu sou o YouTuber Leap Blocks. Deixa um like no jogo. Ó, já deixa o like no jogo, hein? Eu ficaria muito feliz agora. Vai ajudar a Riley. Nossa, verdade! Eu esqueci da Riley. Tem três opções. Dá para jogar com dez pessoas, dez amiguinhos. Dá para jogar sozinho. E dá para jogar em quatro pessoas. Eu vou jogar em quatro para jogar junto com o Gael. Vamos lá, Gael. Você vai me ajudar. Eu estou aqui na sala esperando o Gael. Boa, o Gael também entrou. Ele está aqui meio bugado, mas ele está aqui. Estou tão confusa, minha cabeça está doendo. Nossa! A Riley está falando com a gente aqui, ó. Eu não me lembro de nada. Eu preciso que você encontre minhas memórias. Beleza, vamos ter que encontrar memórias da Riley. Apenas tenha cuidado. Boa sorte. Nossa, ela falou para ter cuidado. O que ela quis dizer com cuidado? Será que... Ah, eu acho que eu estou vendo aqui, ó. Eu acho que eu estou vendo. Espera aí. Nossa, tem as outras emoções aqui, ó. Ali parece o tédio. Beleza. A gente tem que pegar... Deixa eu ver aqui, ó. Acho que é dez. São dez, isso. Dez memórias. E primeiro, precisamos pegar a tristeza. Que é essa aqui, ó. O Gael já pegou uma. Já que o Gael pegou... Nossa, o Vergonha está ali. A Alegria também. O Raiva. Nossa. Eu vou deixar o link desse jogo na descrição. E eu quero que todos vocês que estão me assistindo ajudem a Riley. Tá, eu já peguei uma memória aqui. Vou pegar outra. Nossa, eu acho que eu vou entrar aqui no galpão. Nossa, olha isso. Está todo mundo atrás de mim. O Raiva, a Tédio. Tá, só os dois. Será que tem alguma lembrança aqui? Não, não tem. Nossa, eu estou coletando a lembrança da tristeza. Nossa, agora está vindo todo mundo. Tomara que ninguém me cerca por aqui. Beleza. Nossa, a tristeza está ali. Eu acho que eu vou pegar essa outra memória. O Raiva. Nossa, o Raiva é muito rápido. Tá, eu acho que eu vou pegar. Deixa eu ver. Eu me arrisco pegando essa última memória. Vou me arriscar. Não consegui, não consegui pegar. Deixa para lá. Depois eu pego. Vou pegar essa outra. Boa. E vamos entrar aqui na Safe Zone. Para vocês colocarem a memória aqui, para ajudar a Riley, você tem que estar com a memória na mão, tá bom? Aí vocês fazem isso aqui, ó. Coloquei uma. Coloquei outra. Outra. Boa. Beleza. Agora, ó. Eu estou vendo uma lembrança ali, ó. Vamos pegar aquela lembrança e tomar muito cuidado com as emoções. Porque são um pouco rápidos, né? Ó, tem batata frita aqui. Aqui eu acho que é a área do pesadelo, do sonho. É, eu acho que é. Depois eu venho para cá. Não! Olha só quem está aqui. Meu Deus. Eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que vir para cá. Não tem jeito. Ai! A ansiedade também está aqui. Nossa, eles são muito rápidos. Beleza. Ah, eu acho que eles desistiram de mim e foram atrás do Gael. Então, eu vou aproveitar para pegar outras memórias. Ó, parece que a alegria está bugada. Ainda bem, né? Beleza. Eu acho que não tem nenhuma lembrança por aqui, ó. Uma dica boa nesse jogo que eu posso dar para vocês é o seguinte. Vocês podem abrir a imagem. Tá vendo? Assim, ó. Que aí vocês conseguem ter uma visão melhor das emoções. Ó, tem um palhaço ali também. Toma cuidado com aquele palhaço porque ele é muito rápido. E ele está ali. Ah, estou vendo uma lembrança ali, ó. Está vendo? O problema... Ai. Espera aí. O vergonha está ali. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou devolver essa lembrança. Ó, o Gael está ali na safe zone. Eu acho que ele pegou uma. Vamos lá. Vamos colocar essa daqui. Boa. Agora vamos pegar... Eu acho que é a última, hein? Eu acho que é a última. Vamos ver. Aqui, ó. Tomara que seja a última. Só espero que não venha nenhuma emoção me pegar. E ali, ó. No final, fica a saída. Quando a gente pegar a última emoção da Riley, a gente vai conseguir escapar. E olha só. A ansiedade daqui e a tristeza. Nossa, tomara que ela não me pegue. Eu acho que essa daqui é a última lembrança. Nossa, a Nojinho quase me pegou. Vem, Gael. Vem, Gael. Boa. Agora eu vou colocar a última. Foi. Bom, você conseguiu encontrar todas as minhas memórias azuis. Tá, que é da tristeza. Agora eu tenho que pegar as verdes. As verdes, vocês sabem que é Nojinho. Então, temos que pegar 10. Tá vendo aqui? Agora apareceu aqui do lado. Olha lá. 1 barra 10. Vamos pegar as 10. Ó. Vou pegar outra aqui, ó. Nossa, tem bastante. Só que tem que tomar cuidado. Porque as emoções... Olha lá. Tá vendo? Tomar cuidado aí, porque são muitos, velho. E o palhaço, ele é muito rápido. Pra quem não sabe quem é o palhaço do desenho do Divergidamente 2, ele é, né? O palhaço, ele é o pesadelo, né, galera? É o sonho, né? Então, eu vou colocar esse outro aqui, porque eu quero ajudar muito a Riley. 4. Faltam 6, galera. Tá. Será que tá dentro daquele galpão? Ó, tô vendo uma lembrança ali. Ó, Nojinho aqui, ó. Nojinho não quer que eu pegue as lembranças. Não, galera. Calma aí. Eu quero ajudar a Riley. Como assim vocês não querem deixar eu ajudar a Riley? Ó, tô vendo outra ali também. Nossa, tomara que o Gael me ajude. Gael, por favor, me ajude. Tá, eu não sei se tem lembrança pra lá. Ó, o Gael foi. Boa, Gael. Vai lá. Parece que eu vi... Ó lá, o Gael tá indo buscar outra lembrança. Isso aí. O problema é que eu vou fazer o seguinte, ó. Já vou colocar essa outra lembrança bem aqui. Boa. E, ó, se vocês quiserem fazer igual o Cebola Games... Olha só, o Cebola Games é o top 1 do jogo do Leap Blocks, tá vendo? Quanto mais tempo vocês jogarem aí, vocês podem aparecer nessa lista. Eu ainda não estou nessa lista, mas eu vou aparecer, tá bom? Porque eu vou jogar muito esse jogo aqui. E, ó, tô vendo uma lembrança ali. Eu vou lá pegar. Parece que o Gael não conseguiu pegar a lembrança. Eu acho que ele foi cercado pelas emoções. Tá, temos que tomar muito cuidado. Porque, olha só, o tédio tá atrás da gente. E o vergonha parece que ele tá querendo comer doce, galera. Por isso que ele tá ali, ó. Eu acho que ele quer comer um doce. Tá, já tô vendo outra lembrança lá no fundo. Só que a ansiedade tá aqui. Nossa, eu não quero ser pego por ninguém. Ai, eu vou abrir um pouco a imagem aqui. Ah, a Nojinho pegou o Gael. Não acredito. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reto aqui porque eu estou vendo duas lembranças da Riley. Verde, que significa que é a lembrança de Nojinho. Nossa, a gente tem que pegar a lembrança de Nojinho dela. Tá, ela não gosta de brócolis, né, galera? A brócolis é tão bom. Brócolis, salada, tomate. Essas coisas são muito boas, galera. Não é ruim, tá? É muito bom. Inclusive, eu desafio vocês que estão me assistindo a comer brócolis essa semana. Pelo menos uma vez. Eu quero que um de vocês come brócolis essa semana ou tomate, tá bom? Um dos dois. Quem conseguir vai deixar aqui nos comentários pra mim. Porque eu vou falar pra vocês. Eu como muita salada, galera. Salada, brócolis, tudo. Tudo que é bom aí pra saúde eu como porque faz muito bem. Então, eu quero que vocês façam isso também. Porque a Riley tá precisando. E eu vou ajudar a Riley colocando as lembranças dela aqui. Bom, eu acho que eu já peguei toda... Ah, vai faltar uma. Vai faltar uma lembrança. Ah, não acredito. Onde será que tá essa última lembrança? Ó, peguei nove de dez. Eu preciso pegar a última lembrança da Riley. Só que eu não sei onde que tá porque não está marcando aqui pra mim. Será que o Gael pegou a última lembrança? Eu acho que está aqui no galpão. E eu vou pegar. Calma. Ó, o Vergonha tá ali. Eu não sei... Eu tenho medo do palhaço, galera. Porque o palhaço, ele é muito rápido, sabe? Deixa eu ver se tem alguma lembrança aqui em cima. Pode ser que tenha, né? Deixa eu ver. Não, não tem. O jogo tá muito legal, hein? Muito da hora tá esse jogo. Tá, a Alegria tá bem ali, velho. Isso é muito engraçado. Tá. Ah, ela não me viu. Ela não me viu. A Alegria não me viu. Ainda bem. Tá, vamos entrar. Nossa, galera. Aqui dá muito medo, hein? Olha que lugar tenebroso. Nossa, velho. De noite aqui... Eu não teria coragem de entrar, não. E... Olha só. Parece que aqui é o pesadelo da Riley. Será que é isso? Tem bastante brócolis aqui, velho. Brócolis é tão bom. Eu não sei porque a Riley não gosta de brócolis. Brócolis é tão bom, galera. Tá, eu acho que não tem nenhuma emoção aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar uma jumpscare só pra vocês verem como que é. Eu vou tomar uma jumpscare do vergonha, vai. Nossa, você perdeu. Reaparecendo em 5 segundos. Olha lá, já vamos aparecer. Lembrando, é de graça, tá? Vocês conseguem jogar de graça esse jogo tranquilamente. Vocês acharam que eu esqueci do salve? Não esqueci do salve, tá bom? E vou mandar pra vocês agora. E olha só. Olha o desenho do John, Rafael e a irmã dele, Marina, fez aí esse desenho muito top. Valeu aí, John. E valeu também, Marina. Muito top desenho, hein? Salve também pro Yuri, de 5 aninhos. Filho da Diana, de Mambucaba. Angra dos Reis. Valeu, Yuri. Salve também pro Daniel Leone. E o Daniel Leone fez o aniversário. Ele fez no dia 30 do mês passado. Ele é filho da Janaína, de Contagem, Minas Gerais. Manda aí um feliz aniversário pro Daniel. Valeu, Daniel. Pra assistir. Salve também pro Heitor Obrabo. Comentou aí no YouTube. Salve também pro Talisson. Filho da Talita, de Jaboatão, Pernambuco. Salve também pro Arthur Alves. Filho da Josi, de Fortaleza. Salve também pra Rita de Cássia. Salve também pra Emanuel, de 5 aninhos. Filho da Carmen e Marcio. Salve também pro Franklin. Olha só, Franklin, o nome dele. Legal, hein? De 9 aninhos. Salve também pro João Vitor. E um salve aí pro meu amigo John. O John, ele tem 21 anos e ele mora em Portugal. Valeu. Eu estou com a última emoção do medo. E vou colocar bem aqui. E vamos ver o que a Riley vai me pedir. Tá. Beleza. Parece que conseguimos aqui. Porém, tá faltando ainda as memórias da alegria. Nossa, precisamos pegar 10 memórias da alegria. Que é essa daqui amarela. Então, já vou colocar essa daqui aqui. E vamos buscar. Ó, já tá marcando aqui algumas. E ó, se vocês quiserem, dá pra comprar superpoderes no jogo. Olha só. Mega bobina, sem Robux. Acho que isso aqui é velocidade, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Tapete voador, galera. Tem tapete voador. Tem carro. Ah não, a mola de velocidade é essa aqui, ó. Mola de velocidade é essa aqui, sem Robux. Vamos comprar aqui uma mola de velocidade. Pra ver se a gente consegue ajudar a Riley o mais rápido possível. E deixa eu ver o que mais tem aqui. Arma de lua de gelo. Não sei muito bem o que é isso, mas vou comprar aqui. Deve ser arma de gelo pra deixar os monstros gelados. Não sei. Vamos comprar também. Vamos ver se vai funcionar, né? Tá, beleza. Peguei aqui a arma. Nossa, é gelo mesmo, galera. Agora eu quero ver se essas emoções vão vir atrás de mim. Nossa, a gente consegue congelar eles, ó. Que da hora. Vou congelar ali também o... Ai. Nossa, não tá congelando. A alegria me pegou. Beleza. Parece que essa arma aqui é meio fake news, galera. Vamos pegar essa outra aqui? Essa mola de velocidade? E vamos ver se vai funcionar. Pera aí. Deixa eu ver aqui. A mola pelo menos deixou rápido. Agora eu vou conseguir pegar todas as emoções da alegria. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não. Ó, essa parte aqui, ó. Sempre tem. Olha lá. Só que o palhaço tá aqui, ó. Nossa. Parece que ele bugou. Ele deve ter bugado. A alegria também. Beleza. Tem um bastante. Ó, tem mais uma ali. Vamos pegar. E ó, essa parte aqui, galera. Tem um big boy. Big bun. Não sei o nome dele. Deixa aqui nos comentários. É esse carinha aqui, ó. Ele tá dançando a imaginação aqui da Riley. Ele é o amigo imaginário da Riley, não é? Esse aqui, ó. Pera aí. Tomar cuidado aqui. Dá pra falar com ele? Dá pra falar com ele lá? Que da hora. Riley se esqueceu de mim. Tudo que posso fazer é ficar aqui. Nossa. E ele falou. Agora vai embora. Encontre as 10 memórias antes que as emoções... Ai, tá bom então. Ai. Pula aqui. Ainda bem que eu tô com velocidade agora, hein. Tá, eu peguei... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete memórias da alegria. Eu vou entregar isso aqui. Só não sei se tem outra memória por aqui. É melhor eu olhar tudo. Nossa. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Boa. Aqui em cima não tem. Nossa, véi. Ainda bem que eu tô rápido, hein. Beleza. Aqui, ó. Vamos entrar aqui. Vai faltar pouco, hein. A gente vai conseguir ir embora daqui e ajudar a Riley. Beleza. Ó, pra colocar é só clicar, tá? Nas memórias. Que nem eu falei pra vocês. Tá, falta uma. Falta uma. Deixa eu usar a mola de velocidade. Eu não faço ideia onde tá essa última. Deve estar aqui, ó. Vamos lá. Só que o medo... Nossa, eu consigo pular? Não. Eu achei que dá pra pular um pouco mais alto. Só que ainda bem que eu tô rápido. E, ó. Eu acho que a gente vai escapar por aqui, galera. Tá vendo? Tem uma porta de saída. E a última bolinha está bem aqui, ó. Da alegria. A última emoção. E a saída é pra cá. Só que pra isso eu preciso colocar a última emoção da Riley. Nossa, véi. Sai daqui. Tá, vou dar um olé nele, ó. Tchau, medo. Tá, tem um trenzinho aqui. Nossa, tem um monte de memórias. Ah, eu acho que não vai dar tempo. Não. Deu tempo, deu, deu, deu. Ainda bem que eu tô rápido, hein. Se eu não estivesse rápido, eu não iria conseguir. Beleza, vamos colocar aqui agora a última emoção da Riley. Alegria. Olha só, conseguimos. Ajudamos aqui a Riley. Porém, agora precisamos encontrar a saída. E eu já sei onde tá a saída. A saída está aqui, Riley. Será que a gente vai se encontrar com a Riley? Ah, o pesadelo tá aqui. Ai. Nossa, esse palhaço aqui é muito chato. Beleza. Área de perigo, ó. Vamos aqui agora. Saída. Bora. Vamos entrar. Nossa, pra onde será que vai me levar? Beleza. Olha só. Conseguimos ajudar as Riley, né? A Riley a encontrar todas as suas emoções. Agora ela está muito feliz e ela tá dançando aqui agora, lá. Muito obrigado. Você me ajudou. Ah, não tem problema. Eu fiz o que pude, galera. Se vocês conseguiram aí ajudar a Riley, deixa aqui nos comentários. Eu consegui, beleza. E ela agora está bem aqui dançando. Olha só. E ela tem uma calça do Roblox, véi. Que da hora. Só tá dançando aqui. E conseguimos, véi. O jogo é da horinha. Vou deixar o jogo aí na descrição pra vocês jogarem. E dá pra fazer muita coisa nesse jogo. Que nem eu falei pra vocês. Dá pra comprar aqui, ó. Os poderes, né? Dá também pra vocês pegar algumas badgs, né? Algumas conquistas, tá bom? E tem a mochila de inventário onde ficam seus itens pra você equipar, tá bom? Valeu. Aproveita pra assistir esse vídeo que tá aqui do lado, porque esse vídeo aqui tá muito top.